Fala comigo, Brasil! Fala comigo fora do Brasil, porque somos Internacionations, tudo bem, minha gente? Pra você que não me conhece, tá? Eu sou o Arley, mais conhecido como Tio Arley, aqui do canal Tio Arley Artesanato. Se você ainda não for inscrito, eu já te convido a se inscrever e ativar aí o sininho das notificações pra você não perder nenhuma novidade que o Titio postar aqui pra vocês, tá bom? Eu vou deixar os meus Instagrams também, que são arroba Tio Underline Warley, aqui também eu vou deixar o de cantor pra vocês seguirem, curtir, comentar, compartilhar, salvar, fazer, me marcar, tá bom? Que eu quero repostar o trabalho de vocês também, tá, galerinha? E qual que é o passo a passo e a dica de hoje? Eu vim trazer pra vocês aqui esse bonitão, tá? É o laço festa, tá, gente? É um lacinho pra festa, pra final de ano. Eu usei aqui a fita lisa e o poazinho com branco, né, que remete muito aí ao Natal, tá bom? Mas vocês podem usar as fitas que vocês têm, fazer ele todo lisinho, fica bem bonito. Fazer ele também com aquela fita com bordinha dourada vai dar um charme, tá certo? Ele é bem fácil de fazer, bem fofinho, tá? Super luxuoso e também super vendável, tá certo? Ele é bem fácil, tá? Bem fácil mesmo, vocês vão amar, tá? Então, é laço festa, tá? Pra final de ano aí, tá bom? E pra o dia a dia também, se você quiser fazer ele com outras cores, né? Coloridinho, estampinha, um exemplo aqui, você pode usar uma estampa que fita lisa, igual eu usei aqui. Ou usar aqui... Usar a criatividade de vocês, tá bom? Vamos lá, então? Vamos lá, posso a passo que é mais importante, Wally? Vamos lá, então, Brasil, bora, bora, vamos comigo! Ó, vou passar aqui pra vocês os materiais, tá? Eu vou estar usando o bico de pato e seis centímetros, tá? Eu fiz essa chuvinha de pérola aqui, olha que linda, tá? Vocês podem usar o que vocês têm, uma manta, um aplique, tá certo? Olha, deixei um ladinho do lacinho pronto, eu vou passar as medidas pra vocês, tá bom? Pra fazer o outro ladinho, faço com vocês aqui. Vai ser a fita número nove, tá? Que é de trinta e oito milímetros, nós vamos precisar de dois pedaços com treze e meio, tá? Sendo um pra cada lado, sendo que um lado eu já deixei pronto, tá? Pra fazer o laço completo, dois com treze e meio e dois com oito e meio, tá? Ó, dois com oito e meio. A base, a hora que eu for fazer eu monto com vocês, vamos lá, então? Eu acreditei e me levantei, minhas lágrimas enxugadas foram, toda a minha dor meu Jesus levou, hoje com a vitória não lembro do sofrimento. Vamos lá, vou começar com a de treze e meio, tá? Vou colocar aqui, vocês viram que eu selei, né? Coloquei ponta com ponta aqui, galera, eu vou colocar um alfinetezinho aqui nesse meio, tá? Deixa eu pegar um aqui que tá mais, com a pontinha melhor, ó. Marquei o meio, tá certo? Assim, bem retinho, tá? Esse de oito e meio, agora eu venho aqui, ó, e marco a ponta, tá certo? Ó, só de um ladinho, vou marcar a pontinha aqui. Ó, faço uma mini marcação, só pra mim saber onde é o meio, tá certo? Agora eu já venho aqui, ó, e coloco ele bem certinho, ó lá, no rumo do meio, essa marcação, e pegando aqui nessa parte, tá? Seguro bem e jogo pra trás essa parte aqui, ó. Assim, tá vendo? Deixo tudo bem certinho, seguro firme. Aqui eu vou prender logo com o alfinete, que eu acho que já fica mais fácil pra mim trabalhar aqui, ó, tá vendo? Ó, ou você pode pegar dois prendedores e colocar aqui do lado, ok? Ficou assim, tá? Agora, atenção, os dois lados são feitos iguais, tá? Eu vou pegar aqui, ó, rente a essa pontinha, pra ela não sair do lugar aqui, galera, ó, tá vendo? Pra ela não ficar dançando e saindo do lugar, você pode vir aqui assim com a isqueira, ó. Só uma queimadinha aqui pra fita colar e não ficar saindo do lugar, tá? Só aqui, ó, do ladinho aqui, ó, tá vendo? Olha lá, vê se os dois tá no mesmo rumo, debaixo de cima e pronto. Aqui ela vai ficar coladinha. Agora eu pego aqui, ó, desse lado, dobro pra dentro, assim. Tá vendo, ó, essa dobradura, ela vai vir aqui, ó, mais ou menos, tá vendo? Deixando aqui, ó, mais ou menos aí uns oito milímetros, pra não chegar no rumo do biquinho aqui, não jogar muito pra cá, tá vendo? Ali, assim, ó, certo? Só pra vocês terem noção. Aí eu venho aqui agora, pego essa parte e dobro lá, ó, dobrei pra cá, tá vendo? Rente ao alfinete, ficou assim, ó. Viu, ó, dobrei pra cá, dobro pra dentro, ó. Rente ao meu alfinete, tá? Assim. Agora aqui eu posso pegar e colocar um biquinho de pato, tá certo? Venho aqui, ó. Prendo o bico de pato, que é pra segurar. Agora eu faço aqui do outro lado, ó, joguei pra dentro. Tá vendo? Joguei pra dentro, ó. Agora eu seguro ali, pego essa ponta aqui e dobro assim. Rente ao meu alfinete também, tá vendo? Olha como que é fácil. A dobradura desse lacinho é muito facinho, tá? Pego aqui outro prendedor, ó. Tá bom? Por enquanto é isso aqui. Agora, vamos fazer o detalhezinho pra ele ficar com essa curvinha pra cima. Ele não vai ficar assim. Pra que ele fique com a curvinha pra cima, eu vou dobrar essa partezinha aqui, tá vendo, ó? Vou dobrar aqui assim, tá? Aproximadamente, galera, meio centímetro eu dobrei aqui, tá? No olho mesmo. Fazendo os dois lados iguais, ó. Dou uma queimadinha aqui assim pra colar a fita, tá? Tá vendo? De cá também, ó. Colei de cá também, tá vendo? Assim. Beleza? Só isso, gente. Agora é alinhavar. Oito pontos. Atenção nesse alinhavar, que é de suma importância, tá? Ó, venho aqui, seguro firme. Já vou pegar aqui, ó. Um. Dois. Tá vendo, ó? Dois eu ainda peguei aqui por fora da fita, ó. Dois, tá certo? Agora eu venho aqui, ó. Três. Quatro. O quinto, ó. Eu desço de lado o alfinete. Cinco. Agora eu subo aqui, ó. Seis. Desço aqui com o sétimo e vou subir com o oito, tá? Eu gosto de manter na agulha. Se você não consegue manter na agulha, aí você pode dar um ponto, puxar a agulha, dar outro, puxar a agulha, tá vendo? Eu gosto de manter porque eu gosto de ajeitar o laço na agulha assim, ó. Ó, já venho aqui ajeitando ele, tá vendo? A agulha aqui eu usei a número cinco, tá, gente? Ó. Agora eu franzi já na agulha. Eu gosto por esse motivo, tá vendo? Eu já seguro aqui o franzido, ó. Olha como que ele já sai o bem certinho, tá vendo aqui? Bem certinho mesmo, tá vendo, ó? Já fica aquele franzido bem feitinho, bem bonito, né? Agora eu venho fazendo isso aqui, ó. Ó. Volto aqui com a minha agulha, tá? Ok. Vou segurar firme aqui, ó. Meu arrematezinho. Vou jogar aqui pro meio, só pra finalizar, tá? Pra ficar seguro aqui o meu alinhado, ó. Joguei pro meio, tá? Corto aqui os excessos de linha também. Pronto. Deixa eu dar um nozinho, que eu vou precisar alinhar a minha base. Deixa eu limpar a minha mesa aqui, que eu tenho... Tá me dando agonia, gente, de ver a mesa suja. Vamos lá. Agora eu vou unir com a cola quente, tá? Vem aqui assim, ó. Ó. Tá, com a cola quente, tá certo? Ó. Gosto de dar uma esparramadinha na cola, desse jeitinho aqui, ó. Vem lá. Espera ela dar uma secadinha, tá? Posso até soprar. Ó. Aqui eu vou virar pra baixo, assim, essa partezinha aqui, tá? Pra ele ficar bem armadinho, ó. Que fofinho. Vamos lá pra base agora? A base, galera, eu cortei... O pedaço com... Com... Vinte e nove centímetros, tá? Vinte e nove. Eu vou fazer um catavento simples, olha. Eu pego ele aqui assim, ó. Jogo pra cá, pro meu lado, tá vendo? E jogo pra trás. Assim. Ó. E aqui, ó, eu faço esse processinho. Vou colocar o lacinho aqui em cima pra ver se tá ótimo. Eu gosto assim, ó. Sobrando um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá. Tá ótimo. Tá? No olhômetro mesmo, eu já venho aqui no meio, ó. O meio daqui até esse outro lado aqui, tá? Assim, ó. No meio aqui, ó. Bem bonitinho. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E... Seis. Dei seis pontos, tá? Agora vamos puxar pra franzir, ó. Sempre ajude a peça a ser franzida, tá vendo? Pra que fique um franzido bem bonitão. Agora eu venho. Um. Dois. Três. Pego de baixo pra cima, olha. Pronto. Já fica arrematadinho aqui, tá certo? Ó. Corto aqui. Dei um nozinho, tá? Ajeito, ó. Agora, pessoal, eu vou fazer isso, ó. Passo uma colinha quente aqui, tá? Vou pegar aqui o meu lacinho, ó. Colo aqui, tá certo? Colo ele centralizando, tá bom? Eu já venho com a minha tesoura. Deixo ele bem centralizadinho. Aqui, ó. Eu gosto de cortar desta forma. Essa parte da ponta aqui é opcional, tá? Você pode cortar aí. Do jeito que você gostar também, tá? Eu tô cortando assim. Você pode cortar ao contrário. Eu acho mais bonitinho assim, esse detalhezinho. Tá? A gente vem com a chama azul do isqueiro. Sempre chama azul aqui pra selar, ó. Porque a chama azul, ela não vai fazer com que a fita queime, tá? Com facilidade. Não que não queima, tá, gente? Mas ela não queima com facilidade e não deixa empretejar a fita. Se você queimar com essa chama amarela, ela vai empretejar a sua fita, tá certo? Agora é a parte do biquinho de pato. Eu vou encapar meu biquinho de pato com vocês rapidinho, tá? Porque eu não tinha encapado ainda. Então, deixa eu selar aqui essa pontinha. Meu bico de pato é o de seis, né? Como eu disse pra vocês, ó. Essa é a forma que eu encapo o meu bico, tá? Aqui, ó. Rapidinho, ó. Eu venho aqui. Já passo cola aqui por dentro também, tá? Tioalha, mas não vai soltar não. Solta, tá, galera? Ó. Dá uma ajeitada aqui assim. Tá vendo? Já venho aqui dentro, eu não passei direito, ó. Tem que passar de cá e de cá. Ó, a gente fica chorando na pontinha, o dia começou a latir. Tô gravando, né? Ele parece que... Adivinha? Quando eu vou gravar meus vídeos, tá? Repreendido em nome de chassos. Venho aqui assim, tá? E, ó. Tá vendo? Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Peguei pra cá. Olha aqui, top das galáxias. Tá vendo? Ó. Ajeito aqui assim, bem bonitinho, tá? Eu vou cortar bem aqui assim, ó. Pronto. Agora, galera, eu já coloco aqui a minha borrachinha de deslizante. Isso aqui ajuda muito a o... Pra que o lacinho não caia na cabeça, tá? Da criança. E ele segura, não fica escorregando no cabelinho da criança, tá? Então, ajuda muito. Eu já colo a minha borrachinha aqui. Eu colo com a cola quente, tá, galera? Tá vendo? Colico a cola quente, tá? Tá vendo? Aqui. Prontinho. Agora a gente vai finalizar o laço, tá? Bora lá. Por enquanto. Tá? É isso mesmo que a gente tá fazendo. É só isto. Coloquei aqui. Ó. Como o meu é uma chuva de pérola, eu já vou colocar ela por cima, tá? Sem dar acabamento com a fita número 2. Se você for usar só a fita número 2, você coloca aqui, dá duas voltinhas, finaliza por dentro e tampa aqui, tá? Neste caso aqui, ó, eu vou passar um pouquinho de cola aqui em cima, tá? Aqui, ó. Colocou o feltro aqui, vai ficar bem melhorzinho. Eu centralizo aqui, ó. E vou colocar assim, tá? Ó. Essa partezinha que tem que ficar pra cima, tá? Atenção nessa parte aqui, ó. Deixa essas pontinhas aqui pra cima, pro lacinho ficar da forma que eu preciso, tá bom? Gente, ele fica muito lindinho esse lacinho, tá? Tanto pra festa de final de ano, ou pra usar no dia a dia, tá bom? Deixa eu cortar o excesso aqui. Pra usar no dia a dia também, fica show de bola. Deixa eu tirar um pouquinho de cola de lá, um pouquinho de cá. Agora eu vou finalizar aqui, ó. Eita. Ó. Olha aí o seu Brasil. Tá? Agora pra finalizar, nós vamos fazer isto. Certo. Pego aqui, ó. E venho assim. Tá vendo, ó? Olha. Certo? Ó. Pronto, pronto. Pronto. É a minha parceira, tá? Da coisinha de papel design, ó. Ajeite o lacinho pra essa parte que fica bem... Bonitinho aqui, ó. Dos dois ladinhos, tá? Ó. Olha esse seu Brasil. Aqui, ó. Eu gosto de colocar ele pra baixo assim, tá? Você pode usar ele pra cima assim também, ó. Tá vendo? Mas eu prefiro ele pra baixo assim, ó. Acho que ele fica mais armadinho, né? Então é isso, tá, galera? É sobre isto. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje, tá? Vocês podem aplicar esse lacinho na faixinha de bebê também. Ele fica super fofo. Muito, muito lindo, tá? Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Gostando, por favor, tá? Deixem aí aquele likezão de milhões, tá? Fazendo. Marco o tio Arley, tá? Lá no Insta. Pro tio Arley repostar aí também o trabalho de vocês, tá certo? Um beijo no coração. Até o próximo passo a passo. Fiquem com Deus e tchau. Obrigado.